Oiê, tudo bem? Hoje eu venho trazendo 7 erros que você não pode cometer no seu Instagram. Então o primeiro é, não deixe sua audiência no vácuo, exatamente. Quando alguém comenta, quando alguém compartilha, quando alguém compartilha nos stories, quando alguém manda algum direct, comente com a sua audiência, faça essa interação com a sua audiência. Engaje com a sua audiência. É muito ruim quando a gente faz, responde uma enquete, ou manda alguma coisa no direct, ou dá alguma sugestão de conteúdo, e esse perfil, essa pessoa, não nos responde. Isso é muito ruim, isso deixa, desengaja o engajamento da sua audiência. Então, essa é a primeira dica. A segunda é o seguinte, mescle entre fotos, suas selfies, fotos do produto, frases motivacionais, ilustrações. Quando a gente faz uma, quando a gente tem um feed que é totalmente igual, todos os posts têm mais ou menos a mesma carinha, isso não engaja, porque as pessoas ficam acostumadas a ver o mesmo post, a mesma carinha de post. Então, inove, faça fotos, vídeos, ilustrações, para que isso também aumente o seu engajamento com a sua audiência. A terceira dica é o seguinte, não poste apenas quando você quiser, tenha muita frequência, tenha muita consistência nos seus posts. Quando a gente posta, ah, um dia sim, outro não, outro não, daqui só três dias, isso é muito ruim, isso perde o engajamento da sua audiência. Isso, o Instagram também não entende uma maneira que consiga engajar mais com a sua audiência. Então, faça um planejamento e poste pelo menos três vezes na semana para que você comece a conseguir esse engajamento que a gente tanto procura. Então, a quarta dica é o seguinte, poste em horários estratégicos, tá? Tem lá no Instagram, se você usa o Instagram para negócios, o Instagram para empresas, ele mostra quais são os horários que a sua audiência está mais aí no Instagram. Então, não poste um horário, depois outro horário, ou poste no meio da tarde que a sua audiência está aí trabalhando e não está na internet para consumir o seu conteúdo. Então, poste em horários estratégicos também, isso faz parte da consistência, isso faz parte do seu planejamento. Então, essa é a minha quarta dica. A minha quinta dica é o seguinte, o Instagram lhe permite que você faça 30 hashtags no seu post, só que isso é muito ruim. Por quê? Porque você começa a... Você faz hashtags sem estratégia, eu vejo muitos posts com estratégias que nem estão falando nada em inglês, mas com algumas hashtags em inglês. Você pode trazer comentários, enfim, comentários que não têm nada a ver com o seu conteúdo, ou você pode não atingir o objetivo que você quer com aquele post. Então, use as hashtags de uma maneira estratégica. Veja como a sua audiência procuraria, ou procura, melhor dizendo, o seu conteúdo, para você colocar as suas hashtags estrategicamente no seu post, na sua legenda. Eu uso 10, 12 no máximo, e eu sempre intercalo entre as hashtags de um post para o outro, para eu conseguir acompanhar aquelas que têm maior desempenho, aquelas que trazem mais gente para dentro do meu perfil. A sexta dica, para você não errar, é não compre seguidores. Isso é uma prática que o Instagram não aceita. Se o Instagram percebe, ele bane a sua conta. E, além disso, todo mundo que entende um pouquinho mais sobre essa compra, né, que a gente percebe que existe essa compra no perfil, logo que a gente entra, a gente percebe. Então, isso também não é uma prática bacana. E, por último, é não copie o coleguinha. Não copie o conteúdo de outras pessoas, porque isso não traz credibilidade para você. Porque se você copia um conteúdo de um coleguinha, e o seu seguidor vê o mesmo conteúdo, exatamente igual, nas suas redes sociais, você perde credibilidade, porque parece que você não tem criatividade, e todos os seus posts podem ser copiados de alguém. Então, não faça isso. Seja você mesmo. Use a sua criatividade. Use aquilo que você sabe para promover. E se você quiser repostar um post de algum amiguinho, de algum coleguinha aí das redes sociais, faça e dê os méritos para ele. Tá bem? Que isso é uma boa prática. Isso vai ser de uma maneira mais legal, vamos dizer assim. Tá bom? Então, essas são as minhas sete dicas para você não errar aqui no Instagram. E nem em nenhum lugar. Acho que é uma prática bem bacana para você levar aí para o seu dia a dia e pensar como não errar. Tá bom? Então, deixe seu comentário aqui. Me fala o que você achou. Marque alguém que vá gostar desse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!